Nossa Senhora Aparecida, Santa Padroeira, Mãe querida, faz-nos perseverantes no amor e na fé. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-nos a graça de Tua luz, pra que sejamos cristãos como o Teu Filho quer. Olá, amigos. Celebrar bem. Hoje nós queremos celebrar bem com você, falando um pouquinho mais sobre a quaresma. Por que a quaresma? Então, quando que começou a quaresma? Muita gente fala, eu vou no carnaval. Ah, tem gente que vai no carnaval, depois vem pra quarta-feira de cinzas. Olha, mas graças a Deus que ele vem, meu filho. Que é sinal que ele quer começar alguma coisa diferente. Porque a quaresma, ela tem a incumbência de nos levar a oração maior, a rezar mais, inclusive, em família, a pensar que nós podemos ser melhores, ajudar o próximo, e a praticar a caridade especialmente. Quaresma quer dizer 40 dias antes da Páscoa, pra gente se preparar. E tinha também os catecúmenos antigamente, a catequese pra adultos, as pessoas que queriam ser cristãs. Então, eu desejo que você prepare bem a quaresma na sua comunidade, viva na sua família. Então, eu acho que nós temos que nos voltar um pouquinho, nos interiorizar mais na nossa vida. Colocar mais a dimensão divina na vida. Que nós temos a dimensão social, a dimensão corporal, não é mesmo? A dimensão da cultura. Mas nós precisamos também aumentar, nessa quaresma, a dimensão da fé. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Celebrar bem, hoje quer dar uma sugestão pra você melhorar um pouquinho o rito penitencial por causa da quaresma, esse tempo de reflexão. Então, por exemplo, o rito penitencial, você pode usar uma grande cruz, mas grande não é uma cruzinha que nem põe no cemitério aí, não. Uma cruz grande com o pano roxo. E daí cantar esse canto que nós vamos cantar, o canto da cruz. Aqui no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, eu fico lá regendo o coral. Olha, gente, o Dom Orlando também fala isso. Eu fico impressionada de ver os pais, quando eles olham, inclusive pra Nossa Senhora Aparecida, ou no rito penitencial, quando eles erguem a mão, a criancinha do colo não precisa falar nada. Ela já ergue a mãozinha também em direção. Então, os exemplos da família são fortes, são básicos para a gente fazer um mundo de paz e melhor. A cruz é dor e sofrimento, arrasta como o vento, é purificação. Senhor Jesus envia a luz, aclara o dia, irradia a vida aqui. Eu quero falar com vocês sobre o Salmo 50. Ou melhor, melodias para o Salmo 50. É aquele Salmo que nós já falamos com vocês, né? O Salmo da conversão, do arrependimento triste de Davi, porque pecou contra o Senhor. Então, como é que você vai cantar? Não pegue melodia que você está acostumada, querido, querida. Não pegue uma melodia que você já canta na Páscoa, canta no tempo comum. Pega uma melodia, tem melodias de Gelinor, tem outras melodias também que nós cantamos, que o Marcos da Mata cantou. Então, você pega melodias que elas dizem mais, levam mais a pessoa a sentir o arrependimento. Ela tem que ser mais emoção dentro do seu coração para levar você a uma ação. O que é que faz a música? A música é um negócio maravilhoso porque ela atinge a nossa emoção. E daí você, quando faz uma proposta de conversão, a pessoa adere, a pessoa vai para o bem, vai para o alto. Então, vamos cantar. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Foi uma alegria a gente estar com vocês. Muito obrigada, peregrinos de Nossa Senhora, telespectadores da TV Aparecida. A gente está junto e querendo celebrar bem, celebrar melhor. Você que vem às nossas celebrações, e não é só a celebração da missa, outras celebrações, a Via Sacra, essa reflexão, você enriquece a você mesmo interiormente, a sua família e também a sua igreja. Então nós queremos deixar um abraço muito grande e desejar uma continuidade da quaresma para a gente viver a Páscoa, a ressurreição. A gente subir, subir. Subir quando se perdoa, quando se ama o irmão, quando a gente, de fato, vibra por todos os valores do Evangelho. E todos repartiam o pão E não havia necessitados entre eles E todos repartiam o pão E não havia necessitados entre eles E não havia necessitados entre eles Mas juliego ainda não havia necessitados entre eles E não havia necessitados entre eles